Boa noite pessoal, tudo bem? Chegamos em, chegamos aqui com uma novidade em pessoal Central Multimedia Citroën Aircross ano 2017 Por que que eu falo que é novidade pessoal nesse carro aqui? Porque ela não existe moldura compatível no mercado com esse carro Aquela versão que tem a tela, a tela até menor aqui ó Ela não existe moldura para esse carro vendida no mercado Então aqui nós fizemos essa moldura, pegamos a moldura original Fizemos os acabamentos laterais, tá? Fizemos aqui também a parte interna de fixação da milha Nas dois suportes de fixação lateral e direita e esquerda Então ficou excelente o resultado final aí ó A moldura original, simplesmente sensacional Central Multimedia está instalada, mantém os comandos de sono volante Como vocês podem ver, tá? Show de bola Nós temos o layout do rádio, ó Muito bacana Também fizemos a instalação da câmera Olha que legal aí, ó Mantém os sensores de estacionamento funcionando Tá ali do lado, a marca d'água Desengatou de volta na tela anterior, tá? O que mais? Mostrar um pouco da central pra vocês, ó Bacana Android 12 Aqui também nós temos o CarPlay Android Auto Ele desconectou, mas eu tinha conectado no telefone da cliente Vamos ver se ele vai conectar rápido aqui Acho que não, porque o telefone está bloqueado Está até aqui o telefone dela, mas está bloqueado Ele não conecta, ó Mas aqui ele iria rodar normalmente o Android Auto perfeito Sem nenhum dor de cabeça Fazer a conexão Já tinha testado Funciona perfeito Aqui também nós temos os avisos de porta, ó Quando você abre e fecha a porta Ela mantém essas funcionalidades Então fica bem bacana, bem completo aí Desse momento show Deixa eu ver se o carro por aí vai abrir agora Na verdade está no celular Android e ele não vai conectar Vamos só fazer assim, ó Vamos fazer assim de novo Vamos ver se ele vai, ó Aí tem que pensar Olha lá, agora foi O que eu desliguei, liguei Olha lá É instantâneo Então aqui nós temos o Android Auto e o Apple CarPlay, ó Olha ele aí Rápido, né? Fica bem completo, bem legal Bem show de bola, produto A moldura ficou com acabamento simplesmente sensacional Aqui é o uso comum do Android Auto Ou do CarPlay Quando fosse um telefone com iOS Uma central interessante aí, ó Você pode trocar os skins Agora vou voltar o skin do cliente Ele tinha deixado isso aqui, ó E aí fica bem legal aí, ó Isso é isso, pessoal Citroën Aircross ano 2017 Moldura, feito com nós aí Os acabamentos, ficação lateral Eu usei uma moldurinha que tem um acabamento em lateral Que eu criei aqui Que tem um degrauzinho, entendeu? Acabou dando um charme Ficou muito bacana ali, ó Ficou com a face reta, né? Olha lá Agora dá pra vocês entenderem ali, ó Tem uma excelênciazinha aqui Que fica muito bacana, né? É isso Outra para melhoras informações Você vai entrar em contato Siga a gente na nossa rede social Instagram, Facebook e Youtube São 7 horas e 21 minutos A todos um ótimo sábado Um ótimo final de semana Fiquem com Deus Se Deus quiser até a próxima Fazendo um pique de longe aí, ó Vocês veem Bacana, né? Muito legal Forte abraço a todos Fiquem com Deus E se Deus quiser até a próxima Fiquem com Deus Fiquem com Deus